O Elton Silva é mais uma contratação do esporte para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de muita velocidade e drible chega para aumentar a competitividade do setor ofensivo e levar o leão de vez para a elite da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Jonathan Cavalcanti, analista de desempenho aqui no canal Jogo Direto e neste vídeo a gente vai falar sobre o Elton Silva, seu estilo de jogo e como pode ser o encaixe dele na equipe do esporte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ajudando a gente a bater a meta de 10K. O Elton Silva é um atacante de 31 anos, 1,70m, que tem como ponto forte o drible, um destro que pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. É um jogador que tem algumas valências interessantes, principais, velocidade, drible e defensivamente é um atleta que ajuda bastante as suas equipes. Força, passe, finalizações não são atributos que ele se destaque tão fortemente nas suas equipes. Outro detalhe que a gente vai perceber são as estatísticas do Elton Silva em comparação na temporada 2023 atuando pela Série A na equipe do Cuiabá. Foram 29 jogos, 47 minutos de média por partida porque ele não era um titular de fato, disputava ali com o Clayson, com o Jonathan Cafu, mas teve uma boa minutagem sendo um reserva muito utilizado. Finalizações, não é um atleta que finaliza tanto, mas tem um bom número de dribles, tem boa efetividade, média de 66% de dribles certos, vence muitos duelos pelo chão, jogador que ganha em média 4 duelos por jogo e recupera 3 bolas por partido. Então é um cara que ajuda demais, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Como a gente viu no mapa de calor, o Elton é um jogador de lado de campo, que vai ocupar mais esse corredor. Mas em alguns momentos, como a gente está percebendo aí na imagem, é um jogador que vai participar um pouco mais da construção, mesmo não tendo esse cacoete de jogador de construção. Mas na equipe do Cuiabá, por exemplo, quem dava mais a profundidade, quem estava um pouco mais avançado no campo, era o lateral Matheus. Então, o Elton ficava um pouco mais por trás na base da jogada, buscando o quê? Fazer um passo longo, por exemplo, esse passo de ruptura, para que o lateral conseguisse chegar na linha de fundo e buscar esse cruzamento. Outro detalhe que a gente percebe do Elton é que é um atleta que quando vai dar a largura, ou seja, vai ficar aberto aqui em amplitude, mais próximo da linha de lateral, ele tem uma alta capacidade de fazer o quê? fixar a tensão do lateral adversário. Então, aqui nesse lance, a gente vai perceber que o Elton, ele fixa o posicionamento do René, fixa e atrai a tensão, os olhos do René. E com isso, ele vai o quê? Liberar espaço na profundidade para o próprio Matheus. E aí, agora, a partir de um passo em profundidade, o Matheus atacando o espaço, chega na linha de fundo e faz o cruzamento. É uma característica muito interessante e muito perceptível do Elton. Então, de novo aqui, olha como ele atrai a marcação do lateral e libera o espaço agora para o volante, fazer essa diagonal. Algo que, por exemplo, o Fabrício Domingos faz muito bem, essa diagonal de dentro e fora. Aqui foi o Fernando Sobral aproveitando o espaço nas costas do lateral. Então, a dinâmica, por exemplo, que o Sport pode vir a utilizar agora com a utilização do Elton pelo lado direito. A gente vê que aí é uma dinâmica que acontece bastante e o Elton é muito interessante nesse aspecto. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos, porque a gente não ganha dinheiro, mas a gente quer, pelo menos, ampliar o nosso alcance aqui dentro do YouTube. De novo, olha a troca de posição aqui entre o Elton e o Matheus. O Elton agora vindo um pouco mais de novo na base da jogada, um pouco mais próximo dos volantes, dos zagueiros e buscando fazer esse cruzamento antecipado. O Elton tem uma boa capacidade de cruzamento, faz isso muito bem. Dessa região ali do bico da grande área. Jogando por esse setor é onde ele vai buscar dar profundidade em alguns momentos e também fazer esses cruzamentos. É algo que o time do Sport passa a ganhar com o Elton jogando pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, ele fica um pouco mais natural. O que é isso? É um jogador que, dessa forma, ele vai receber aberto e vai buscar costurar. Vai buscar um contra um, velocidade, mudança de rápida de direção. E vai levar para o fundo, vai chegar na grande área para tentar, em algumas situações, cruzar ou até mesmo definir. De novo, olha um contra um. A mudança de direção sofre faltas. Isso é uma capacidade muito mais fluida do Elton pelo lado esquerdo. Então é um jogador que também pode atuar pelo lado esquerdo, sente a vontade, mas também pode atuar pelo lado direito. E atuando pelo lado esquerdo, corta para dentro e busca a finalização. Não é um exímio finalizador, mas consegue fazer isso com mudança de direção, troca rápida e consegue sempre bater buscando gol. Outro detalhe que a gente vai perceber do Elton, que gosta de fazer essa diagonal. Geralmente está posicionado mais aberto no campo de ataque. É fazer essa diagonal de dentro para fora para pisar na grande área. E sempre buscando cortar para dentro. Ou, quando vem da direita para a esquerda, da direita para o centro, vai tentar essa batida cruzada como ele tem buscado. O Elton é um jogador que, por ser muito solidário defensivamente, e a gente vai ver mais à frente, ele, em muitas situações, vai recuperar a posse de bola numa zona mais baixa do campo. E aí ele vai ser importante o quê? Fazendo drible, conduzindo, atraindo a marcação dos adversários e liberando espaço para os seus companheiros. Uma característica próxima até do Romarinho, muitas vezes, atuando pelo setor esquerdo. E a gente vê isso. Olha como ele recupera essa bola numa zona mais baixa. E aí vai conduzir, vai tentar agora encontrar alguém, mas sofre a falta. Defensivamente, como a gente disse, ele é um cara muito solidário. Numa marcação mais agressiva, no bloco alto, é um cara que pressiona, salta bem a pressão, consegue impedir, consegue fazer o quê? Dividir, disputar, buscar ganhar a todo momento. Essa bola sempre está tocando o pé na bola, né? E é uma característica importante para uma Série B. Olha num bloco mais baixo, olha como ele está dividindo, olha como ele está fazendo com que a equipe tenha buscado essa aposta de bola novamente. É um jogador que é muito aceso defensivamente, fazendo essa dobra com o lateral aqui e fazendo a equipe recuperar. De novo, dividindo, recuperando a aposta de bola. A equipe adversária consegue entrar na grande área, mas ele sempre está atento para ganhar a segunda bola. Olha como ele ganha, ganha os duelos e isso é importante, né? Isso é muito importante para a equipe poder recuperar essa bola e desafogar um pouco mais. E o Elton ajuda muito nisso, né? A transição defensiva dele é muito rápida, perdeu a aposta de bola, olha como ele já salta a pressão, já tenta ser agressivo, já tenta recuperar essa bola ainda nessa zona e consegue muitas vezes, né? Já gerou gol dessa forma, ele mesmo perdendo a bola já retoma a corrida para trás e é um jogador de extrema importância nesse quesito, porque é de fato um atleta com características, por exemplo, para recompor, consegue fazer isso muito bem, correr atrás da linha da bola e não só correr atrás da linha da bola, como incomoda os adversários para tentar retomar essa posse. Então é um atleta que ajuda lá na frente, mas também é determinante ajudando lá atrás, como a gente viu os números do próprio Elton. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, ajuda a gente aí, comenta, faz alguma coisa para pelo menos aumentar o nosso alcance aqui dentro do YouTube e a gente alcançar milhares de pessoas e milhares de torcedores do Leão. Como sugestão, vou deixar dois vídeos, né? Um sobre o Diplasto e o outro sobre o estilo tático de Guto Ferreira, novo técnico do esporte, para você ter uma dimensão de como é que o Guto joga e como pode ser a utilização de algumas peças que estão chegando e de outras que já estão dentro do elenco. Música Música Música